Você está aí? Nós estamos conectados. Excelente. Realmente excelente. Agora, nós iremos começar. Primeiro, você deve criar o crescimento da mão. Tensone a cabeça que prefere. Bom, gente. Vou fazer mais um vídeo aqui. E dessa vez, hoje, eu vou fazer um vídeo chamado Delta... Não, é um jogo. É um jogo, né? É um jogo. É um jogo. Não, é um jogo. Não, é um jogo. Tá, vamos começar aqui. A gente tem que selecionar a cabeça. Selecione as pernas que preferem. Tá. Qualquer diferença. Não tem diferença. Vamos dar isso aqui. Este é o seu corpo. Você o aceita? Sim. Sim. Excelente. Você criou uma maravilhosa forma. Agora. Vamos deixá-lo... Vamos... O que a sua palavra mais gosta? Doce, suave, azedo, salgado, sangue, gelo. Eita. Eu gosto de doce, mas também gosto de sacadinho. Sangue de Deus. de óleo. De gelo também a cofre... Suave. Deve colocar suave. Seu tipo favorito de sangue? A, A, B, B, C, D. Eu vou colocar sangue. Você que faz a gente? É o seu corpo mais complicado. Eu consigo descobrir qual tipo de sangue? A, B, B, C, D. Eu vou colocar sangue. Isso é o seu corpo mais complicado. Eu gosto muito de verde. Minha senhora. Vai caber? Mas se eu for mais complicado, e é e é e é a missão coragem como você se sente quando a sua criação ela não vai ouvir amor esperança hoje o medo não esperamos vai você respondeu 12 e a nossa criação é bem óbvio que a gente tem que tomar conta ele vai se chama e quando ao criador escreve o sonoro aqui a gente escreve o nosso sonoro de novo e é e é e é e é obrigado pelo seu tempo e suas respostas assim a criação acho que não vai ser esse jogo aqui é o capítulo agora serão descartados ninguém pode esconder o que que ser deste mundo seu nome é é como eu tava falando esse jogo aqui só tem o capítulo 1 não tem o 2 é basicamente está Chris se você não acordar vai se atrasar para a escola a história é a toriel se não me engano né do under 3 que está correndo diferente neste jogo eu esperarei você lá fora ok 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 tá a gente é o menininho aqui o Chris então a gente pode interagir assim ó a gente pode a sua cama eu sei que a cama tá o que 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 é esse aqui é um computador tá bom vamos expor ai aqui é o banheiro vocês podem estar no banheiro aqui você consegue dar a descarga ó é uma privada da descarga sim você puxou a descarga tá aqui a cozinha e televisão no sofá umas púltonas nossa Chris aí você ainda somos capaz de chegar a tempo e Chris está um belo dia hoje está no banheiro espero que a gente conheça muito as do biel as do biel as do biel o povo mas o povo tem coisa toda em situação da cadeira ele vai gostar de ficar deixa olha só o o o o o o o o Eu acho que você não tem como matar ele Isso não ajuda assim Matar ele não Nem sei o que eu falei agora Tá Essa é a nossa sala? Ok Então, todos tem uma Oh, please Pensados que você não viria hoje Nós estamos montando grupos Para este mês Então Andy logo E acha um parceiro A musiquinha O que é essa cobra? Chris Você sabe O que é isso? Cantinhos sempre são parceiros Somos a dupla Deixa eu deixar a nossa primeira aula De chamar Gente Era a tia Papel Olha ali E não sumiu nenhum Cara Tá ligado Deixa eu deixar Olha O que eu senti O que eu tenho 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 Era a tia A bola E a nossa Olha a gente Olha a gente Então Ela Me usou Essa É a nossa História De origem Tá bom, né? É 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 O que eu tenho Terceiro E Tá O que que é essa Música Ê riz Tudo bem Você perdeu Seu lápis Não? Porque Aqui Você quer O Doce Ou Aquele Doce Você quer Você quer que eu chegue um de sua parceira? Ah, desculpe isso. Belantia, já pedimos a todos. Poderia perguntar para toda a senhora Alfie se dá para fazer um vídeo sobre isso? Eu pergunto isso, mulher. Sim, faça. Ok, eu perguntei. Não, está tudo bem com você? Fizemos tudo de três? Ok, que não. Eu não adoro isso agora. Ok, mas Chris não tem I no L. Porque você quis falar sobre o que eu tinha. Você quis falar sobre o que eu tinha. Na verdade, o que eu quis dizer é I no L. Poderia falar de uma, 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 uma... Agora, a dupla com o Chris. Que legal. Agora que todos estão aqui, passarei a lição de casa. Ah, alguém viu o Giz? Essa é a terceira vez que outro some. É, ninguém pode iniciar uma aula sem um Giz. Que tal isso sem ninguém falar? Todos ficaramos com problema. Ah, alguém? Por favor. Ei, talvez tenha uma caixa no amare... Amar... De suprimento. Os lábios, por que eu e a Suzy não vamos? Boa ideia, Noelle. Suzy, já que chegou por último... Por favor, por que você não vai lá pra mim? Tudo faz. Eita porra. Chris, poderia ir com ela para ter certeza que ela vai pegá-lo e eu ficar longe de problemas? Obrigado, Chris. Veja você depois. Tá bom, vamos buscar X. Olha o Suzy aí, ó. Ué. O que que ele comeu? Chris, não vi você aí. Ei, você não viu nada agora, não é? Você que consegue dizer? Chris. Hey! Deixa-me te contar um segredo. Eita, nós! Pessoas quietas me deixam irritar. Você pensa que apenas porque o senhor disse nada, eu não posso dizer exatamente o que você está pensando. Já era que eu tenho flávia a Suzy com medo. Todos os dias. E essa era a sua última. Hahaha! Chapa Mar, qual é o Chris? Não fique chocado. Eu sei que é verdade. Nós estamos luz esperando. Então, talvez o Chris já era da minha. Que tal eu já sei expulsar por alguma coisa, mas o que você vai abrir a matraca? Que tal eu já sei expulsar por alguma coisa, mas o que você vai abrir a matraca? Chris, como você se sente? Sobre perder a sua cara? Que tal? Não. Porra... What? What? Nah. Chris, você tem uma mãe boa. Seria uma pena fazer ela enterrar seu filho. Beleza, vamos acabar com isso de uma vez por uma em uma vez Pegaremos mais X, voltamos para a aula Então, Chris, você fala o nosso projeto Tudo bem para você? Não se incomode em responder Se você se quer, se defendeu Então suas escolhas não importam Bora lá, aberração Tá bom, né? Já dá 15 minutos de vídeo, olha só Tá, eu vou dar assim Deus, você consegue andar mais lento ou o quê? Não, eu entendi Não está acostumado a andar sem algo que segura a sua mão, né? Vamos a berraço Tá bom Bom, aqui está o amário que pena Nós estava começando a nos divertir O que é que é o código que está acontecendo? O quê, Chris? Sou eu ou? Está realmente escuro aqui O que é que é isso? Espera esse, essa cuíça, você vai e eu vou tá, se você não vai ser uma banana, então é um ovo nós dois iremos ao mesmo tempo, tá bom e por que você está comendo? não tem nada aqui, além de papéis e dedos vamos tentar achar o item do vídeo mas se você me deixar aqui, eu juro que que estranha, eu não acho, acho que está mais lá dentro você acha que está no fundo, mas tem ainda mais espaço? hey Chris, eu acho que esse amar está quebrado não tem p... não tem paredes vamos voltar ah não, cara, fechou a porta, mas o que? hey, isso não é engraçado, deixa a gente sair, deixa a gente sair eita bem, o que que é isso? nossa, nossa o chão está... não nossa, caiu o que está acontecendo o que está acontecendo? o que está acontecendo? Tá, what the fuck Tá O Chris Tá mudado A gente tem um botão de correr agora Que é o X Deixa eu Fechar Ah, você fecha o jogo O que é isso aqui? As vezes você é Piscado É a luz que apenas você pode ver Por segunda natureza Você alcanca Ah, é uma coisa que você salva Aqui eu salvo Olha O que é que é? Opções, volume e controle Ah, controle Só que consigo Não, eu não consigo Com o controle A gente consegue botar um padrão Tem como deixar a tela cheia Correr alto Ah, eu posso colocar Eu posso deixar a tela correr alto Aí o parto X vai lento Tá Ah, vamos jogar padrão, né? Aqui temos aqui É um lugar totalmente escuro Tipo, eu sei que porra é essa Vai começar até Tem que ter as batalhas Tipo, Undertale, né? Undertale, né? O jogo que é Undertale Eu vi uma coisa passando aqui em cima Eu vi Não, galera Eu juro, cara Eu vi Quem viu aí Eu tava um paulo no meio Nessa parte Tenta ver Oito Tá passando por aqui também Ai, eu não consigo Deu, sei, sei Tá, gente Tem duas coisas aqui O que é isso? Tá, tem dois caminhos Caminho de baixo E o caminho de... Tá E o que é sempre? Tem água com uma coisa Criana aqui dentro Pega Sim Você coletou Cranse Por outro O que é isso? O que é isso? Itens Usar Um fragamento Continuar Sem uso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O celular Esse aqui é um Obrigado O que é isso? Mas Não apareceu Está funcionando Tá bom, né? Bora Porra 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 É essa? Tem que correr Senão eu tô mudando Tá Traz uma luz Para cima Aqui Para cima Tem outras luzes Aqui Eu não quero ver Essa toca Nesse lugar Apenas os olhos Cegos Pela escuridão Pode Ver o caminho Tá Mais Você aperta os primeiros Aqui E depois Você aperta o meio Vai Inferno Descer Pode descer Esses coisas aqui Quebra E eu vi aqui Passando por aqui E de novo Olha o Suzy Hey Pare Atrás Chega mais Perto E eu vou Chris Hey Não me assuste Desse jeito Idiota A menos Que você queria Um soco Do meio Do seu rosto Né Tá De qualquer jeito Vamos parar De perder tempo Temos que achar Um jeito De sair daqui O Suzy Tá me mudando Um pouco A A A Onde É aqui Não importa Você Nós Colocou Início E você Não Nós Tira daqui Tá Libere O caminho Por isso Peraí Galera Já volto Nós Estamos De volta E o Suzy Basicamente Tá Meu Deus Esquece Você Caminha Muito Devagar Oxi Tá Bom Vamos Descer Essa Correnteza Isso aqui Não parece Aquela Parte De uma Na fase Do Mario Do Super Mario Old Que acho Que é a terceira fase Que vai ter Aqueles coisinhas Sabe Mas é Diferente Que Que Foi Suzy Hey Chris Tem alguém Ali Achenando Para Algum Ideia Do que Ele Quer Ele Que 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 Corre Chris Caramba Que Que Isso Meu Dado Caindo Está Caiu Dinheiro Não podia comer, não era nada Ele está caindo Como isso aqui? Toma 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 Liga pra você Luiz, aqui em baixo Ah, vou te descer Ah, não Passei, passei Se tomar um hit kill Caímos Ah, onde está o Suzy? O Suzy está aqui Oh, você não está morto Ótimo Tem alguém aqui Tem alguma ideia De que diabos é esse lugar? Eu também não Espero que não tenha ninguém Daquela construção Essa porta Aqui tem essa loja Parece que é uma loja Mas a porta está fechada E não tem ideia lá dentro As outras portugueses Eu também Eu também Castelo da cidade Tá, a gente Um castelo? Por que diabos tem um castelo Dentro de um armário? Bem-vindos, heróis Quem está aí? Não se assuste Eu não sou o seu inimigo Eita, nossa, é a morte Não é a morte não Bem-vindos Eu sou o príncipe Príncipe Desse reino O reino da escuridão Jesus Existe uma lenda Dessas terras Uma lenda que Um Que um disse Dois heróis Da luz Chegaria A copriação Antigamente Por favor, heróis Eu faço um terremoto aqui Ação de meu computo Tá, a gente pode ouvir Vamos ouvir, vai Muito bem Tá, agora ele está mostrando a gente Muito bom Eu não vou nem ser Fica aí Fica aí, heróis Tenta ler um pouco aí DELTA RUDE Tá Como é DELTA RUDE Tá Isso aí É isso aí Deixa eu ver o DELTA RUDE 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 Então há uma o rosto pelo príncipe da terra Oxi! Oh meu deus do céu! Que é meu deus do céu! A ver você está falando! Você vai te conferir! É com isso! Acabou-se! Acabou-se! Já volto, galera! outra vez. Pronto, galera, estamos de volta. Tá. Chris Suze, obrigado por me ouvir. Logo conto. Eu acredito que, finalmente, que vocês são os heróis da lenda, que a peça dos inimigos é mesmo que vocês possam enfrentar. Vocês precisam de coragem para salvar o mundo. Guerreiros Delta, por favor, vocês vão aceitar seu destino, né? Ahn... O quê? O quê? O quê? Algum tipo de herói? Você pegou a pessoa errada? Mas, Suze, sem você, o mundo vai... vai o quê se o mundo foi destruído? Não vai ser na minha conta. Contestamente, talvez, seja até um pouco divertido... Todavia. Chris, se você não quer continuar seguindo o plano deste... Fique por perto. Eu vou encontrar uma maneira de sair daqui. estamos de volta... suze, espera... Suze, espera... não... não... é ainda... imaginável... ser... um... agastro... só vão... muito... ver... não... que tenta... muito... ter... que tenta... que tenta... Um assunto em vocês Passa o dois Que vocês pegam Vou pular, garoto Verdade É, na verdade Nós nos avisei E aí Tá, então a gente luta A gente pode fazer mais Então Tem que ser A D Nós podemos colocar a G E tem Opa Defender Não Preciso deixar a carga direto Pare, palhaço Assim, vai Isso, ó Eu tinha que poder ver O que você Não sei como tem Esse machado Que é legal Que são Puxo Um 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 Acho que é dinheiro do jogo Vocês estão bem? Permite-me apresentar mais adequado Eu sou... Luiz, você pode tirar o capuz? Eu mal consigo te ouvir daqui Certo Olha só Olá a todos, eu sou Halsey Luiz, sou Então maravilhosos como vocês Estou certo que vamos nós tornar grandes amigos O melhor jeito de sair pelo... Sair é pelo leste, certo? Sim, é onde nós... Entendi Te vejo na escola, Chris Acho que somos só nós dois, então Chris, eu sou o príncipe Mas eu atualmente não tenho quase que servos Eu fiquei sozinha aqui A minha vida é inteiramente esperado vocês dois A minha vida é inteiramente esperando vocês dois chegarem Então, eu estou muito feliz por te conhecer Espero que possamos ser grandes amigos, Chris Vamos tentar encontrar a Suzy Ela deve ter ido no sudeste Vocês podem liberar o caminho, Chris? Agora a gente tem que ir embora O que que é a solução? O que é o que eu não sei? O que é o que eu não sei? É o que eu não sei? Agora, em paz, vem-se uma boa chance para você, prepara-se, se você quer que eu tenha esta boca, então, você quer que você prepare para o início, se você quer que eu tenha esta boca, se você prepare para o início, se você quer que eu tenha esta boca. Saiba, com o bueno, se você envia la白ora, com o bom拉ín, se você tem que fizer um labore, se você võe na água, se você quiser se for e não for para o início, se você nos dá para o início, se você aunque esse NAS, não sinta suave. Mas ainda não tente exercer, se você tem que formar ela para o início, ou seja, se quero que eu tenha esta boa chance para sua noite. a a a a a a E qualquer outro, é coisa mais fácil do que eu acho. Eu vou fazer todos os vídeos, esse vídeo eu vou fazer um vídeo sobre esse vídeo. E fazer um vídeo mais rápido e muito rápido, e fazer um vídeo mais rápido com o vídeo mais rápido, e fazer um vídeo mais rápido. Poder! PUM! Nossa! Uau, Gris, esse ataque é lindo! Você já fez isso antes? Ok, agora vamos tentar fazer esse piquinho. Se eu sentir, vamos tentar fazer esse piquinho. Vamos tentar fazer esse piquinho. Se tu, você tem que pensar, se tu, você tem que pensar em um piquinho. Se tu, você tem que pensar em um piquinho. Ele tem que pensar em um piquinho. E nós vamos dizer basicamente. A gente, sobre isso, é um lugar que eu venho. A gente, sobre isso, pode ser, tem contato com o Magi. É um bom, gente. E esse mesmo sendo um poné, por que não tem? Dá um abraço. Doutor Adi, poné. Abraçar, abraçar o zinho. Abraçar, você abraçou o dedo. Ah, assim está bom, Luiz. Cada inimigo tem uma ação diferente para Sá. Quando o inimigo está sentindo escrito, seu nome fica amarelo. Quando isso tivesse, você pode derrotá-lo contando. Você vai se preocupar com isso. Vamos tentar. Vamos tentar. Compartir. Pris do frio, você pode. Contra para a Pris. E você vai se preocupar com isso. Você venceu aqui, você é extremo de grana. Olha, isso é divertido, você é um estudante excelente para estudar. No caso de você ter escrito é irrevigável, é algo real. Aqui eu escrevi um manual para você e suizo até ser para abrir todos pelo empate em seus itens. Você tem que ler o manual, tá? E tem que usar manual. Você tem que ler o manual, tá? É um texto que fez sua cabeça girar um pouquinho. Não tem mais nada na porta. Eu tô na porta. Oh meu Deus, é grande porta ser ateu! Não é de admirar que eu nem sei nem conseguir passar. Chris, quando passaramos, pessoal? Pois a aventura vai realmente começar? A jornada contando pela filosofia em cima. Mas Chris é um vídeo de pessoas. Esses sonhos são importantes. Este mundo é está cheio de muitos tipos de pessoas. O que é o final do mundo? Que entrar com os meninos irá fazer toda a diferença. Então vamos dar o nosso melhor serviço. O que é que é o final do mundo? Será que você quer saber? Será que você quer saber o final do mundo? Será que você quer saber o final do mundo? O final do mundo é o final do mundo. O final do mundo é o final do mundo. Não me desculpe, isso é uma pergunta de a mais. Eu posso lidar com isso? Mas, eu sabia que você era um herói mexeiro. Eu me perdi o que é meu amigo. Vamos dar o nosso melhor, certo? tá aí estamos na porta e que essa porta não sei tá beleza aqui nós o vídeo campo porta gigante tá bom galera que você gostou desse vídeo que você quiser mais data run só comenta explode comentário tá a e o jogo vai dar na descrição para você conseguir baixar em português é um pouquinho fácil é fácil demais tá mas acho que eu vou deixar a versão inglês que vocês quiserem um vídeo mais como fazer português ok se você gostou desse vídeo deixe seu like e se você não for inscrito clique no se ver se ver dois vídeos novos deixa o like e tchau